Música Os números do NRF Big Show realmente impressionam. A expectativa da organização do evento é receber 35 mil pessoas nesta edição. São mais de 100 palestras de conteúdo voltado ao setor varejista. E tem ainda uma atração especial, o Expo Hall, que conta com mais de 600 expositores, 100 a mais do que no ano passado. Os dados robustos são resultado da recuperação da economia norte-americana e mostram que o varejo por aqui está com todo o vigor. A delegação da GSMD Gouveia de Souza foi dividida em grupos temáticos para uma visita guiada à feira com o objetivo de mostrar as principais soluções para o varejo apresentadas no NRF Big Show 2015. Tem muita tendência de beacons, utilização de monitoramento dos celulares para entender tráfego e demanda dos clientes em tempo real. Então, vários estantes estavam medindo em tempo real o fluxo de visitantes nas lojas e na exposição, a volta desses visitantes nos dias seguintes. No estante da Microsoft, a gente viu soluções bastante interessantes e simples de utilização de Business Intelligence. Eles estão utilizando o Kinect para monitoramento de interação do cliente com a gôndola, interação em tempo real. E colocando na mão dos vendedores e dos consumidores as informações que são geradas nesse sistema. A gente viu uma empresa chamada Display Data, que é uma empresa de tecnologia E-Ink, que é aquela tinta eletrônica que é usada no Kindle, no equipamento da Amazon, para botar uma política de preço e precificação variável dentro do ponto de venda, sem você precisar da impressora ou do material impresso. A gente viu uma solução muito interessante na Cisco de mapeamento de behavior e comportamento do usuário. Devido ao grande número de expositores, este ano a feira abriu com um dia de antecedência. E o assunto dominante por aqui é a tecnologia. O nosso objetivo na feira é mostrar para os varejistas justamente que quando você começa a conectar esses sensores, você começa a conectar as coisas, informações muito interessantes podem ser trazidas para o negócio. Hoje em dia a gente sabe que a massa de dados é bastante grande, mas os varejistas existem dificuldades de utilizar esses dados de maneira a aumentar os seus negócios. A gente é um software que ajuda a analisar volumes gigantescos de dados e transformar informações que são relevantes para o varejista. Com tecnologia a gente consegue fazer uma integração de, hoje cada vez mais, ter uma personalização, seja do produto, seja do anúncio e de toda a experiência do consumidor. Hoje muita gente está falando de Big Data, as pessoas estão falando muito de como a gente pode absorver os dados, só que a gente tem que entender que no final dos contos estamos falando com os seres humanos. E eles querem ter um atendimento e uma experiência mais positiva e a tecnologia faz com que isso aconteça. E eles querem ter um atendimento e 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 um atendimento. Amém.